Seis Quem vai me derrotar Sou eu Quem vai ouvir você Quando o mundo não puder te entender Foi Deus quem te escolheu Pra ser o melhor amigo que eu pudesse ter Amigos Pra sempre Com os amigos que nasceram pela terra Amigos Pra sempre Para sempre Amigos sim Se Deus quiser Quem é que vai Me apoiar Na minha indecisão Se eu me perder Pelo caminho Em me dar a mão E Deus quem consagrou Vocês e nós Para sermos bons amigos Num só coração Por isso Eu estarei Aqui Quando tudo parecer Sem solução Peço a Deus que te guarde Que te guarde, abençoe E mostre a sua paz E te ver Sua paz Amigos Pra sempre Com os amigos que nasceram pela terra Amigos Amigos Pra sempre Amigos Pra sempre Amigos Pra sempre Amigos Com os amigos que nasceram pela terra Amigos Amigos Pra sempre Amigos Pra sempre Amigos 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 Amigos